Alô rapaziada, é a história do povo aí, strikes again, ataca novamente, estamos aí na batalha, pô pô pô, mais um vídeo aí pra contar a história, essa história é boa, essa história é muito boa gente, então hoje a gente vai tentar entender como que o Hugo Chávez chegou ao poder na Venezuela, ok? Por quê? Porque essa história precisa ser contada, convenhamos que essa história precisa ser contada, tem muita mentirinha aí no meio do caminho, muita mistificação ideológica, então vamos tentar entender, primeiro como ele chegou ao poder, depois como foi o governo dele, é uma coisa de cada vez, senão fica muito grande o vídeo, então dá o joinha aí, dá o like, compartilha isso aí, comenta, comenta assim, like, comenta assim, eu tô falecendo, não, tô brincando, meu negócio é o seguinte, meus queridos, vamos lá, vamos entender, Venezuela, pô, Venezuela, Venezuela é um país da América Latina, então assim, pra começar a gente tem que fazer a crítica, a gente conhece muito pouco dos nossos vizinhos, dos nossos países latino-americanos, a historiografia é muito voltada pra Europa, muito eurocêntrico, eu sempre falo isso, o tempo todo, qualquer oportunidade eu falo isso porque é verdade, a gente conhece muito pouco do que esteja fora de Europa, Estados Unidos, até a própria Argentina, a gente conhece muito pouco, eu deveria conhecer muito mais, certo? E a Venezuela sofre do mesmo mal, certo? Então vamos pra gente começar, vamos entender rapidamente a formação da Venezuela, a Venezuela é um país latino-americano, assim como o Brasil, a Venezuela é um país que foi colonizado, e a herança colonial é nítida na Venezuela no sentido de ser um país agrária e exportador durante muito tempo, só que a Venezuela tem uma diferença em relação ao Brasil, em 1920, na década de 20, a Venezuela descobriu o que seria o seu esplendor e a sua sepultura, olha que bonita, é, o que foi que a Venezuela descobriu em 1920? O petróleo, o ouro negro, é, bonitão, então o que que acontece? A partir de 1920, a Venezuela, que era um grande exportador de café e cacau, vai passar a ser um grande exportador de petróleo, e aí o petróleo, ele, ele traz uma série de problemas, correto? Por quê? O petróleo, ele, ele causa dependência, que nem o cigarro, né, causa dependência, por quê? Ainda mais na Venezuela, a Venezuela não era um país industrializado em 1920, e essa é a principal questão, o principal problema econômico da Venezuela até hoje, dia de hoje, certo? A gente vai buscar na raiz, que história do povo vai na raiz mesmo. Então a Venezuela não se industrializou, a Venezuela, ela não diversificou a sua produção econômica, então a esmagadora maioria da pauta de exportação da Venezuela está vinculada ao petróleo, então exporta-se petróleo, 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 ganha-se, entra-se muitos dólares na economia, com esses dólares que você vai comprar arroz, feijão, ovo, comida, celular, qualquer coisa, certo? É assim desde 1920, ok? Então a raiz do problema está aí, a dependência em relação ao petróleo. Então, como há uma dependência em relação ao petróleo, e o petróleo é um produto só, o que acontece? A variação internacional do preço do petróleo determina em muito a política da Venezuela. Então é isso que a gente vai ver, essa rápida trajetória que eu vou fazer é sempre vinculada ao preço do petróleo. Quando o preço do petróleo está alto, há uma estabilidade política na Venezuela. Quando o preço do petróleo baixa, a crise vem. Esse é o ponto que eu quero defender com vocês. Qual é o marco inicial daqui do nosso vídeo? 1958. Por que 1958? 1958. Por que? Diferente do Brasil, do Chile, da Argentina, do Uruguai, dos outros países da América Latina, a Venezuela, nas décadas de 60, 70 e 80, ela não vai passar por ditaduras. As chamadas ditaduras do Cone Sul, o golpe de 64 no Brasil, além de no Chile, que tomou o golpe, essas coisas que vocês conhecem, não tem na Venezuela. Por que não tem na Venezuela? Aí a gente começa a entender. Em 1958 é feito, é o início do chamado Pacto Punto Firro. Pacto Punto Firro. Que porra esdete? O que é isso? É um acordo político entre as elites venezuelanas que gera uma espécie de bipartidarismo. onde AD e COPEI, dois partidos, que eram assim, dois partidos, como é que se diz assim? Tipo Luzi e Sacoarema, sabe? Eles têm muito mais em comum do que diferenças, sabe? É isso mesmo. Então AD e COPEI, eles vão se revezar no poder durante 40 anos, de 1958 a 1998. Só quem encerra esse ciclo é justamente Hugo Chá. Então a gente vai entender esse período, ok? Então de 1958 a 1998 eles vão se revezar no poder, dois partidos. Uma hora é AD, outra hora é o COPEI, que estão no poder, vão se revezar. É um tipo de democracia formal, então é bom porque não é ditadura, mas a participação política é baixinha, baixinha, não tem do povo, né? Não é uma intensa participação política. É uma democracia muito formal, né? Muito até inspirada nos Estados Unidos, esse negócio de revezamento no poder entre dois partidos, ok? Então é uma democracia de baixa intensidade, Mas é claro que uma democracia de baixa intensidade é menor quanto a ditadura, ok? Bom, de 1958 a 1998 vigora esse pacto ponto fio. E o que foi o diferencial para que a Venezuela pudesse, durante esses 40 anos, manter a democracia estando na América Latina a terra dos golpes, a terra das ditaduras? Porque justamente a partir da década de 70, o preço do barril do petróleo vai aumentar constantemente. Então o barril do petróleo que custava 4 dólares, um barril do petróleo custava 4 dólares, no final da década de 70 ele vai estar custando 40 dólares. Então o preço do barril do petróleo vai crescer, 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 crescer. Então a Venezuela vai se encher de dinheiro. E em 1976, esse marco é importante também, é estatizada a produção do petróleo venezuelana na mão da PDVSA. Então passa a existir essa companhia estatal de petróleo na Venezuela chamada PDVSA. Depois ela vai ser muito importante ao longo desses vídeos aí que eu vou fazer, ok? Bom, tudo certo. Então o petróleo na Venezuela está na mão da PDVSA, está entrando muito dinheiro. E esse dinheiro o que acontece? As elites, a burguesia, a aristocracia da Venezuela, está viajando para Miami, feliz da vida, se enchendo de dinheiro. E entra tanto dinheiro que ainda dá para fazer políticas assistencialistas na década de 70. Então, porra, estabilidade tranquila, o povo vivia razoavelmente bem. Quando entra a década de 80, aí não, aí o preço do petróleo despenca, aí vai dar uma série de problemas, ok? Aí que a coisa fica interessante. Então o preço do petróleo vai despencando ao longo da década de 80 e as pessoas cada vez menos vão se sentindo representadas por esse pacto ponto fio, por essa alternância de poder entre AD e COPEI. Então o que acontece na Venezuela? Na Venezuela, a abstenção política não é uma coisa de 2018, da eleição do Maduro, não. Isso é uma coisa que acontece na Venezuela ao longo do tempo. Por isso que é importante a gente estudar a história política do país para não falar besteira. Então, por exemplo, o nível de abstenção nas eleições de 88 na Venezuela foi de 25%. O nível de abstenção nas eleições de 1994 foi de 40%, entendeu? Então é uma grande abstenção que já é característica da Venezuela, ok? Então ao longo dos anos 80 a população foi ficando assim, meio entrando numa letargia, não acreditando naquele processo político, deixando de votar, não querendo, não se sentindo representada. Só que uma coisa é a letargia, uma coisa é você não acreditar no sistema político, ok, tudo bem. Só que como a crise econômica vai se agravando, aí quando a barriguinha ronca, aí fudeu, aí alguma coisa vai acontecer, certo? Então, em 1989, um ano marcante na história do mundo, na história da Venezuela também. Em 1989 tem um marco fundamental, um evento fundamental, até hoje ele é lembrado na Venezuela, que é o chamado Caracazo, Caracazo, Caracazo. Na Venezuela, qual é a capital da Venezuela? Caracas, isso mesmo. Lá em Caracas, na capital, tem um quebra-quebra generalizado, uma destruição, todo mundo saindo na rua, saqueando o mercado, roubando as coisas, destruindo tudo, quebrando... Essas coisas que aqui no Brasil, quando a esquerda faz, a galera chama de vandalismo. Mas vandalismo é o que se faz com o povo, como diria o Ricardo Boechat, né? Bom, enfim. Então teve essas cenas lamentáveis na Venezuela. Lá em Caracas, todo mundo quebrando tudo em 1989. Por que caralho que teve essa cena? Porque o presidente eleito, Carlos Andrés Pérez, que depois eu sofri impeachment, esse bonitão, ele eleito, qual é a ideia que ele tem em 1989? Bom, digo, vou olhar pra esse negócio aí chamado Consenso de Washington, esse tal desse neoliberalismo, e eu vou adotar essas medidas aí que eu acho que elas são boas. Então, adotando, seguindo a cartilha do neoliberalismo, ele fez um paquete, ou seja, uma série de medidas, né, que estão em linha com o Consenso de Washington, e dentre essas medidas, né, de neoliberal privatizantes, tinha o fim dos subsídios e o aumento do preço dos combustíveis. Aí imagina você, venezuelano, sabe que você é um grande país que exporta petróleo pra caramba, aí lá na bomba de combustível, o preço da gasolina sobe pra caramba. Aí a galera ficou aborrecidíssima, ficou muito puta, e saiu todo mundo na rua um quebra-quebra de generalizado. Esse ponto, esse marco é fundamental, claro, porque ele mostra ali em 89 que a população não aumentava, já não, além de não se sentir representada pelo pacto ponto fio, por esse sistema político, ela tava disposta a mudar, né, vamos mudar, queria mudar. Só que ali, em 89, no Caracasso, não tinha uma liderança política, então é uma convulsão social, basicamente, uma convulsão social sem rumo, então todo mundo sai na rua, destrói tudo e tal, mas não há uma proposta de mudança, um programa político, uma liderança, não tem nada disso em 89. Então, 89 é o marco de a galera estar insatisfeita, ok? E aí vamos para 1992. Em 1992, o que que acontece? O nosso camarada, o Hugo Chávez, aí que ele entra em cena. Em 1992, o Hugo Chávez tenta dar um golpe de Estado. O Hugo Chávez é um militar, né, de formação, e ele tenta dar um golpe de Estado para derrubar o presidente Carlos Andrés Pérez. O golpe é frustrado, ele não consegue dar um golpe de Estado, e ele vai preso. Só que antes dele ir preso, ele tem uma exposição midiática muito grande. Ele aparece, ele dá entrevista, então acontece o que não tinha em 1989, certo? Em 89 é a convulsão social sem liderança, em 92 é a tentativa de um golpe frustrado, mas que faz surgir uma liderança. Então, o Hugo Chávez passa a simbolizar a insatisfação com o modelo econômico, e também a insatisfação com aquele pacto ponto firro, com aquela presidência do Carlos Andrés Pérez, que era muito mal vista pela sociedade. Bom, de qualquer jeito, o golpe é frustrado, ele vai para a cadeia. Em 1992, o Gustavo Chávez é preso. Bom, na cadeia ele vai lendo, vai estudando, vai se preparando e tal. E aí, em 94, tem novas eleições, ainda dentro desse sistema, do pacto ponto fio. E o cara que é eleito em 94, a Franca Caldeira, ele faz uma coisa que ali sim, aí sim, começa a mudar os rumos da Venezuela. Ele dá um indulto ao Hugo Chávez. Então, o Hugo Chávez sai da cadeia em 94. Fica de 92 a 94 na cadeia, certo? Sai da cadeia. Quando ele sai da cadeia aí sim, ele já sai com uma liderança política e tal. O cara que melhor representava a insatisfação do povo com o sistema político, com o sistema econômico, ok? Em 1998, tem eleições. E, evidentemente, o Hugo Chávez se candidata pelo movimento Quinta República. Esse é o movimento político dele. E esse nome é fundamental, porque o que o Hugo Chávez vai instituir é, de fato, uma nova república. Ele vai lançar bases para um novo modelo político, ok? Então, vamos lá. Em 1998, ele se candidata e ele é eleito com 56% dos votos. Aqui nós vamos fazer uma pausa. Por quê? O Hugo Chávez foi eleito em 1998. Ele foi eleito no ano 2000, de novo. Depois eu vou explicar por quê. Ele foi eleito em 2006 e ele foi eleito em 2012. Todos com eleições livres, com voto, com disputa eleitoral, com oposição disputando. Então, esse ponto... E, além disso, ao longo desse período, tiveram eleições pelo governador, eleição para a Assembleia, que é o Legislativo, eleições para prefeito também. Então, é um período de muita participação eleitoral, ok? Esse ponto é fundamental. Então, se você pensa que o período do Hugo Chávez é uma ditadura porque faltou eleição, está totalmente descartado. É um período em que há muita eleição, muita participação política efetiva. Eu vou explicar já detalhadamente. Então, vamos lá. O Hugo Chávez foi eleito em 1998. Quando o Hugo Chávez foi eleito, qual era o panorama que ele tinha e o que ele queria mudar? A PDVSA é a estatal do petróleo. É como se fosse a Petrobras da Venezuela, ok? Só que ela tinha uma autonomia em relação ao Estado muito grande. Então, a burocracia da PDVSA, os autos executivos da PDVSA, eles não tinham o compromisso de obedecer ao poder executivo. Isso acontecia antes do Hugo Chávez ser eleito. Na Venezuela, tinha esse pacto ponto fio, que a eleição do Chávez é o início do fim do pacto ponto fio, ok? Mas ele tinha que estruturar um novo modelo político. Ele tinha que sair dessa lógica do revezamento do AD e COPEI, que ficavam no poder. Então, quando ele é eleito, quando ele faz o juramento como presidente da república, ele diz assim, essa constituição, a constituição que estava vigente na época, ela está morta. Eu quero fazer uma nova constituição. Então, assim que o Hugo Chávez vence as eleições, no ano seguinte ele já convoca um plebiscito. O que é um plebiscito? É uma consulta popular perguntando para a população se vocês querem uma nova constituição ou não. Ou seja, um processo de democracia direta. Perguntar para o povo. E o povo é a favor da feitura de uma nova constituição. Portanto, o nosso primeiro vídeo sobre a Venezuela, ele vai se encerrar aqui falando o quê? A Revolução Bolivariana, diferentemente de outros processos revolucionários que aconteceram ao longo da história e que são muito criticados pela direita, pelos conservadores, por serem processos sangrentos, por ter guilhotina, né, do Robespierre, morte e tal, pegar a burguesia e exilar. Nada disso é feito na Venezuela. É um processo revolucionário, a chamada Revolução Bolivariana, é a vitória do Hugo Chávez na eleição e a feitura de uma nova constituição. Por quê? Aquela nova constituição, ela vai dar as bases para um novo modelo político, assentado em determinadas premissas que você vai descobrir no próximo vídeo. Então, aqui, até aqui sabemos como o Hugo Chávez chegou ao poder. Contexto histórico. Contexto histórico. Agora vamos discutir, espere o próximo vídeo, como que o Hugo Chávez governou. Valeu? Então, aqui a gente já deu para dar uma boa, né, uma boa clareada nas ideias. Não é isso? É bonitão. Então, se você gostou desse vídeo, comenta, escreve assim, coé, oi, tchau, gostei do vídeo, faz um comentário inteligente ou não, o que você quiser. Um comentário importante, dá um joinha no vídeo, compartilha com a família, com a galera, com a titia, com a vovó, bota no Insta. A História do Povo agora tem um Instagram, que é o meu próprio Instagram, é História do Povo 07. Ah, mas por que é 07? Porque já tinha algum bonitão no Instagram que é História do Povo. Então, segue lá também, História do Povo 07. Fazer a integração das redes sociais, da YouTube, Instagram. É isso, valeu, até a próxima. Acompanhe essa sequência de vídeos. Veneu, Zuelva. Beijo.